Minha casa é uma morada plena de luar Na janela mora um rio que abraça o mar Minha casa é uma morada plena de luar Na janela mora um rio que abraça o mar Olho d'água lá na serra molha o rosto da manhã Traz nas flores primavera e uma vida sã Sete luas se passaram por ventura vi passar Tantos olhos, tantos dias no raio de luar Sete luas se passaram por ventura vi passar Tantos olhos, tantos dias no raio de luar Homem bom conhece a fio os segredos do lugar Para a terra e aquece o cio Do horizonte ao mar Olho d'água vem na chuva Molho o rosto da manhã E prepara em cada curva mais uma vida sã Sete luas se passaram por ventura vi passar Tantos olhos, tantos dias no raio de luar Sete luas se passaram por ventura vi passar Tantos olhos, tantos dias no raio de luar Tantos olhos, tantos dias no raio de luar Tantos olhos, tantos dias no raio de luar